Olha só, a patinha voltou a chocar. Logo, logo teremos novos filhotinhos. Vai, maninha. Vai, patinha. Patinha, 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 patinha. Chocando novamente. Gente, os primeiros filhotos já estão grandes, já perderam a peluja em amarela. Já estão aqui lindos. O patinho feio continua aqui. Eu não sei o que aconteceu com esse patinho que nasceu no mesmo dia dos outros e ainda está com a peluja amarela e não cresceu. Não sei o que aconteceu com ele. Olha a diferença desses, que são irmãos dele. Olha só como está. Ainda está amarelinho e bem pequeno, bem mirrado. Já os outros não, estão bem desenvolvidos. Não sei o que aconteceu com ele, não. Olha ele lá. Olha esse aqui como está. Enorme. E olha o pequenininho. Olha eles juntos. Olha a diferença. E são irmãos, nasceram no mesmo dia. O que será que aconteceu? E olha o pequenininho. 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 Tchau.